Visto aprovado, check. Passagem comprada, check. Família avisada, check. Chegou o último dia no Brasil para a gente ir para os Estados Unidos começar o nosso intercâmbio, check. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Família 78, mais um vídeo para vocês. Lembrando que estamos fazendo uma série com três vídeos. O primeiro saiu ontem falando sobre medos. Olha o card aqui ou aqui, dá um clique depois. Vai assistir esse vídeo sobre as coisas que nos assustaram, nos assusta e desafios que nós tivemos em relação a essa loucura chamada intercâmbio internacional, morar fora. Vai lá ver esse vídeo. Quero agradecer muito todos os likes recebidos pelo vídeo. Quero agradecer muito todos os comentários. É muito legal esse feedback que vocês dão. E eu vou pedir também uma ajuda para vocês para a gente continuar produzindo. Dá um like aqui já agora no começo do vídeo, tá bom? Isso nos ajuda porque o YouTube não anda entregando as notificações dos nossos vídeos e isso tem atrapalhado bastante as produções. Como eu não quero parar, me ajuda aí, por favor. Já deixa o like aí e vamos nessa. Esse vídeo vai falar sobre o nosso último dia no Brasil, mas eu tenho que expandir um pouco esse conceito, porque a gente não teve um último dia no Brasil. Na verdade, nós tivemos algumas últimas semanas no Brasil que mais pareceram poucas horas. Basicamente, quando você tem uma contagem regressiva, sabendo que você tem uma data na qual, naquela data, você vai sair do seu país para ir para outro, parece que o tempo anda acelerado. E a gente tinha muitas coisas para resolver. Só para você ter uma ideia, eu consegui assinar o documento da venda do meu carro 24 horas antes do horário do voo. Para vocês terem uma ideia de como foi o processo todo. Eu vou tentar lembrar aí toda a etapa final aí para dividir com vocês. Primeira coisa, a gente vem de um planejamento, a gente ficou uns dois anos planejando, pesquisando, estudando, vendo como é que seria, entendendo como é que seria essa relação da minha agência no Brasil e eu à distância, se isso funcionaria, se não funcionaria, onde nós poderíamos morar. Então, da mesma forma que hoje você vê vídeos sobre a nossa experiência, eu também vi um monte de vídeos de experiência de outras pessoas e aprendi com isso. Eu acho que esse que é o grande barato da internet, esse é o grande barato do YouTube, é você aprender com outras experiências. E aí, nessa época, eu assistia sim o vídeo do Carlinhos Troll, assistia vídeos de outros youtubers e tal. Inclusive, eu falei isso para o Carlinhos quando eu estava por aqui. E é muito legal, porque hoje eu produzo vídeos que vocês assistem. E aí a gente fez o planejamento, se preparou e aí tem que o quê? Desapegar. Eu lembro que na época eu fiz um perfil no Facebook, eu tirei há pouco tempo do ar, chamado O Paulista Vende, que eu coloquei todas as minhas coisas para vender, do tipo, câmeras que eu tinha no Brasil, aparelhos eletrônicos e outras coisas que a gente tinha em casa. E a gente vendeu aí quase que tudo. No apartamento onde nós morávamos, era um apartamento da família da minha esposa, então a gente basicamente foi tirando as nossas coisas, mas a gente não conseguiu tirar tudo, então ficou um monte de coisas lá, mas a gente ficou até a última semana antes da viagem. Uma semana antes da viagem, nós nos mudamos para a minha sogra e nós ficamos lá durante uma semana morando lá com ela. E a sensação é muito maluca, porque parece que você está esquecendo alguma coisa. E esquecer alguma coisa quando você está viajando, depois você volta e pega. Esquecer alguma coisa quando você vai fazer o intercâmbio no exterior, significa que melou. E aí eu lembro que há três dias antes eu fui no cartório e aí eu fiz algumas, esqueci o nome do termo, mas eu fiz alguns documentos que davam poderes para outras pessoas resolverem algumas coisas que eu não estaria lá. Por exemplo, a minha sócia, eu passei para ela os poderes de responder sobre a companhia enquanto eu estivesse fora, onde ela tinha poderes total para decidir as coisas. Eu passei para alguns familiares, alguns poderes para resolver algum tipo de documentação e tal. E uma das minhas contas bancárias no Brasil, eu passei também para o meu sogro e aí eu fiz lá o documento no cartório e fui no banco entregar para o banco, falando, olha banco, eu estou viajando e tal. E o banco virou e falou, não, eu não posso aceitar esse documento. Eu falei, como assim? Está aqui a procuração. Procuração, lembrei. Está aqui a procuração, como vocês não podem aceitar? Não, não pode, tem que mandar para o banco, eles têm que avaliar 30 dias antes para depois dar a resposta. Resumo, aí eu acabei fazendo uma conta conjunta e aí resolveu o problema. Mas parece que você se programa, programa, programa e chega na última hora e ainda falta um bilhão de coisas para você resolver. Uma outra coisa que eu aprendi muito nos nossos últimos dias no Brasil, e fica nesse vídeo até o final, porque o último ponto que eu vou falar é um dos mais difíceis que tem a ver com os meus pais, tá? Mas aguenta aí. E uma coisa que eu aprendi nesse processo todo é que a gente não precisa de tanta coisa assim. A gente chegou aqui nos Estados Unidos com seis malas e a gente vendeu muita coisa, outras coisas nós demos, outras coisas acabaram ficando lá no apartamento aí para dar trabalho para o meu sogro, para a minha sogra, me perdoem, mas a gente percebe que, assim, cabe muita coisa em seis malas. O que eu quero dizer? Quando a gente veio para cá e reiniciou a vida, a gente não tinha nada. Absolutamente nós tínhamos seis malas e mais nada. E hoje eu percebo que a gente já acumulou um monte de coisa. E aí fica realmente a pergunta, será que a gente precisa de tanta coisa assim para viver? Isso aí vai ser para um outro vídeo, inclusive amanhã vai sair um vídeo aqui falando sobre o nosso primeiro dia na América. Então se inscreve agora, se você não é inscrito, deixa essa inscrição, porque aí amanhã a gente vai falar sobre o nosso primeiro dia, tá? Voltando então para o nosso último dia. Bom, beleza. Banco resolvido, procurações resolvidas, carro vendido, A questão de seguro viagem resolvido, passagem comprada. E aí para aumentar o desafio, o Enzo fica doente dias antes da gente viajar, começa a ficar com febre. E a gente acha realmente que, assim, toda a agitação nossa, toda a movimentação nossa de organiza, corre, porque foi uma correria insana. Você se planeja para dois anos, mas algumas coisas você fala, não vou mexer nisso agora porque eu ainda não estou indo. E aí quando você percebe, tipo assim, amanhã eu tenho que ir. Então ficou uma correria insana. E aí o Enzo começou a ficar com febre. Para vocês terem uma ideia, quando a gente veio no voo, no voo o Enzo estava um pouquinho febril e tal, chegou aqui os primeiros dias e ele não estava muito bem. Gripezinha de criança, mas a gente realmente acha que baixou a imunidade. Eu acho que toda essa agitação de para cima e para baixo ele deve ter percebido, deve ter sentido. E aí isso aí aumentou o desafio. Aí vamos para a última parte. Por favor, se você tem alguma pergunta sobre como foi os nossos últimos dias lá, deixa aqui nos comentários que eu também vou dar uma olhada. O vídeo de ontem eu respondi todos os comentários, pelo menos até o momento que estavam lá. Então deixa aqui nos comentários que eu também respondo, tá? E aí vamos falar de família. Teve o aniversário do irmão da Patrícia. E aí esse aniversário foi o momento de despedida da família. Então você imagina como foi para a Patrícia se despedir de todo mundo e avisar que nós estávamos indo. E o tempo, meus amigos, é uma coisa muito maluca. Porque a gente sempre teve a sensação e a gente tinha a expectativa que nós iríamos várias vezes para o Brasil. Mas não deu. Não deu por dinheiro. Principal motivo. Motivo número um. É muito caro. A gente levou muito tempo para conseguir se estabelecer financeiramente. Então era muito contado o dinheiro. Daí o 9,78 centavos. Então trazia do Brasil para cá. Pagava as contas. Dava ali certinho. Então a gente não tinha espaço para fazer uma viagem Brasil-Estados Unidos. Estados Unidos-Brasil de novo. E a gente falou, não, vamos deixar um pouquinho mais para frente. Vamos deixar um pouquinho mais para frente. Vamos deixar um pouquinho mais para frente. O tempo foi passando. Então a gente... Isso é uma coisa que eu me arrependo. Mas isso aí vai ficar num vídeo sobre arrependimentos e erros, tá bom? Em relação à festa do irmão da Patrícia, eu trouxe a Patrícia para ela falar a respeito porque eu não lembrava tudo. Foi no dia que a gente ia viajar. Como é que foi? Foi a festa? Foi a festa. Foi no salão do apartamento da minha tia. Aí estava todo mundo lá. Família do meu pai, da minha mãe. Aí a gente voltou para o apartamento da minha mãe para arrumar o que precisava. Minha mãe colocou uma pena na minha mala que eu não sabia depois. Foi o dia da pena. Todo mundo ajudou a arrumar a mala. Cada um ia fechando uma coisa, colocando uma coisa. E foi todo mundo para o aeroporto. Ó, se ficou um pouco fora de foco nessa parte, não tem problema, tá, gente? É porque eu coloquei o foco no meio e a Patrícia me lembrou isso. Eu já puxei ela aqui para o vídeo. Então vai que vai. Uma outra coisa que... Eu não lembrava disso. Realmente a Patrícia falou que eu não lembrava dessa história do aeroporto e tal. E aí falando ainda de aeroporto, os meus pais não foram. Minha mãe falou que ela não queria se despedir de mim no aeroporto porque não ia ser bom para ela. Ela não ia gostar da sensação. E eu entendi. Eu super entendi. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. Mas os pais da Patrícia que foram levar a gente para a viagem. E estava o irmão dela também e tal. A gente foi em dois carros e tudo. E a mãe da Patrícia... E hoje eu entendo perfeitamente por quê. Ela falou assim... Ela já tinha abraçado a gente um monte. Já tinha beijado a gente um monte e tal. Mas nos últimos minutos, assim... Sabe aquele tchau, vou embarcar? Ela falou... Eu não vou te abraçar porque senão eu vou desabar. E hoje eu entendo. Eu entendo, minha sogra. Eu entendo porque a gente passou alguns desafios aí. Que a gente realmente percebeu que o abraçar antes do embarque é terrível. É terrível. E isso é um dos grandes problemas do intercâmbio. Esse é um dos maiores impactos psicológicos, emocionais. Mas é muito difícil, muito difícil você realmente deixar quem você ama para trás. É difícil, é difícil. E aí eu... Lembrando agora dos meus pais. Eu fui até a casa dos meus pais, assim, uns dois dias. Um dia ou dois dias antes. E aí eu fui... E aí tal, né? Abracei meu pai e tal. Abracei minha mãe. Ah, mãe, você volta aqui e tal. É, vou, mãe. E aí eu lembro que eu entrei no carro. E a rua da minha mãe, assim, é uma avenida. Então eu parei o carro do outro lado da avenida. E ainda quando eu estava entrando no carro, né? Despedi deles, abracei eles. Aquela choradeira toda, aquela saudade toda. E aí eu entrei no carro, assim, tentando me recompor para... Para pegar, né? E ir para casa e preparar todas as coisas e tal. Aí minha mãe desce a escada da frente da casa dela e dá um tchauzinho, assim, ó, na frente do portão. Essa é uma imagem que eu tenho muito gravada na cabeça, assim. Eu lembro perfeitamente em detalhes dessa imagem. E eu sou ruim de memória. Eu sou ruim de guardar as coisas. Mas essa imagem está muito gravada, assim, sabe? Do tchauzinho dela, assim, na frente do portão. Sinto muita falta dos meus pais. Muita falta. Muita falta. Infelizmente, meus pais são muito teimosos. Eu já falei para eles virem aqui algumas vezes. A gente ia dar um jeito de fazer com que eles viessem. Porque era mais fácil meus pais visitarem os Estados Unidos do que a gente ir para o Brasil. Porque nós somos em quatro. Meus pais são em dois. Então, era muito mais simples, né? Toda a logística, todo o processo. Não tem criança no meio. Era muito mais fácil. Tanto que minha sogra e meu sogro já vieram várias vezes para cá. Mas, assim, meu pai é aquele cara teimoso que, tipo assim, Ah, não. Para que eu vou sair do meu país? Ah, não. Não falo idioma. Então, acabou o tempo passando. Mas é isso. Esse foi um pouco dos últimos dias no Brasil. Talvez não tenha tudo nesse vídeo. Talvez eu tenha que fazer um novo capítulo aí sobre essa saída. Mas é um grande resumo. E é engraçado, né? Porque tem muitas coisas que eu já esqueci. Doido isso. É bom os vídeos também porque eu deixo registrado. Volto aqui amanhã. Porque amanhã, então, eu vou falar sobre o primeiro dia na América. Eu vou tentar lembrar de tudo, tá bom? Obrigado aí por acompanhar essa série. Estou curtindo muito de produzir. E a gente se vê aí amanhã de novo, aí por volta das oito da noite. Finalzinho do dia. Mais um vídeo para vocês, tá? Fiquem com Deus. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau.